No episódio anterior, procuramos o Diário da Júlia Silva no Shopping de Outerlândia e no Shopping Dom Pedro Campinas. E não encontramos e não desistimos. Então venha comigo descobrir onde está o Diário da Júlia Silva. Oi gente, então hoje a gente veio continuar a saga em busca do Diário da Júlia Silva e dessa vez a gente vai procurar o livro no Campinas Shopping. Então vamos ver se na livraria de lá tem. Gente, a gente está na livraria Leitura, Campinas Shopping de Campinas e da Manu. Não tem. Tem da Kefra, da Manu, do Rezen, do Fico Louco, do Authentic Games, do Luiz Maris, mas não tem. Então gente, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo procurando esse livro aqui. E hoje eu estou no Galeria Shopping aqui em Campinas e vamos ver se na livraria daqui tem. Gente, olha, são na frente da livraria e vamos ver se tem aqui. Gente, vocês estão na livraria. Gente, aqui não tem Diário da Júlia Silva, então vamos para a próxima livraria que tem aqui nesse shopping que é a Sarayva e vamos ver se lá tem. Cheguei na livraria e peguei a Sarayva e vamos ver se aqui tem o Diário da Júlia Silva. Olá, tudo bom? é você tem o dia aço? olha como é? eu trabalho pessoal que não está para ela e sim tudo e esse aqui e deixa eu até para você e vamos lá 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 Julia Silva. Gente, se vocês estiverem à procura do livro Diário da Julia Silva tem na Saraiva, galera, e a shopping aqui em Campinas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa saga. E é isso mesmo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Obrigada, galera, da Cirenda Cultural pelo desafio. Eu gostei bastante e foi muito legal achar o Diário da Julia Silva.